Queridos irmãos, a paz do Senhor! Bom dia! Nós estamos iniciando mais uma oração aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Jefferson Malves e todos os dias, neste horário, eu trago um versículo, uma palavra direcionada dos céus para a tua vida e oro. E nada melhor do que iniciar o nosso dia falando com o Senhor. Quer ter um dia abençoado? Então comece o dia orando. Certamente o final deste dia será de agradecimento a Deus. Então, se quer vitória, ore. Se quer bênção, clame ao Senhor. E nós estamos aqui todos os dias no nosso devocional orando e clamando ao Senhor pela tua vida. Todos os dias, às seis horas, nós temos o nosso devocional aqui. Então seja muito bem-vindo. Que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e que todo mal possa cair por terra e que esse dia seja um dia de vitória. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer a paz, a alegria ao teu coração, arrancando todo o cansaço físico, mental e espiritual e que te possa trazer renovo. Levanta a tua cabeça, porque mais um dia se inicia e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus tem vitória para você nesta manhã. Você crê nisso? Então já vai tomando posse dessa palavra profética. Vai deixando o seu like aí neste vídeo para ajudar essa palavra a alcançar mais pessoas. Para você nos incentivar a trazer esse tipo de conteúdo também. Se você ainda não é inscrito, meu irmão, se você ainda não faz parte da nossa família, do nosso canal aqui, se inscreve aí, ative o sininho que você vai receber todos os dias orações como essa aí no seu celular. Nos comentários aqui você também pode estar colocando aí o seu nome, o seu pedido de oração, a cidade onde você está falando, o nome das pessoas que você conhece que precisa de oração. Por quê? Porque ao final, após o versículo, nós estaremos orando por cada pedido de oração para que Deus possa entrar com provisão na tua causa, tá bom? Na descrição aqui tem todas as nossas redes sociais e aqueles que são inscritos aqui, eu quero ver você também lá nas minhas redes sociais, me seguindo. Lá tem muito conteúdo também para edificar a tua vida, tem reflexões, trechos de pregações, tudo para edificar a tua fé, tá bom? E aqui nós seguimos com a nossa campanha das cestas básicas. Eu quero convocar você para me ajudar nesta obra missionária. Irmão, não tem sido fácil estar na frente dessa campanha, porque a cada dia que passa está mais difícil, irmão, arrecadar valores para a ação social. E nós estamos nesta batalha, eu preciso da sua ajuda. Faça a sua oferta, irmão, nos ajude. Nos ajude porque nós estamos precisando de cestas básicas, são famílias que estão precisando. Então a chave PIX está aqui na tela, você pode fazer a sua oferta. O valor que nós compramos, a cesta básica, é de R$ 90,00. Se você pode me ajudar com uma cesta básica, você vai estar ajudando uma família, um pai de família, uma mãe de família, que neste momento está passando por uma situação difícil. E você pode ajudar a obra de Deus, semeando, plantando esta semente. Você pode ter certeza que Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Então faça a sua oferta, está aqui a chave PIX para você fazer a sua oferta, nos ajudar. Qualquer valor é bem-vindo. Deus vai multiplicar cem vezes mais na tua vida aquilo que você fazer pela obra do Senhor. Tá bom? Olha a palavra do Senhor que se encontra em Jeremias, capítulo 1, versículo 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Levantes todos nós enfrentamos. Inimigos sempre estão em nossa volta tentando nos parar. E tem muita gente que se esqueceu do Deus que ele serve. Tem muita gente que se esqueceu que o Deus que chamou, o Deus que te propôs a esta chamada, a esta caminhada, é o Deus que te garante a vitória. Então, talvez você diz, ah, pastor, mas é tantos levantes, é tanta inveja, é tanta coisa sobre a minha vida que eu não tive força e parei. Mas olha a palavra que o Senhor está dizendo ao profeta, e pelejarão contra ti, porque isso é natural, irmão, de quem tem chamado, de quem tem promessa, de quem vai viver algo grande na presença de Deus. Muitos serão os levantes. Não vai despertar muita inveja, vai despertar muito mal-olhado, vai ter muita gente querendo parar você. Mas o que nos garante a vitória é porque o Senhor diz, e pelejarão contra ti, Jeremias. Mas, ou seja, porém, não prevalecerão. Por quê? Porque quem está conosco é maior. Ele é maior do que qualquer levante, é maior do que a inveja, é maior do que tudo. Ele é quem garante a vitória. Por quê? Porque o propósito é maior que a luta. Então, quando ele diz isso ao profeta que está com medo, que está se sentindo tímido, novo demais, ele está garantindo a vitória. E por que ele vai prevalecer? Porque ele diz, vão se levantar, mas calma, não vão prevalecer. Por quê? Porque eu sou contigo, ou seja, você não está sozinho. Não vai ser pelas suas forças, não vai ser pela sua capacidade, não vai ser pela sua inteligência, pela sua influência. Não vai ser porque o Senhor está contigo para te livrar contra todos os ataques, contra todos os levantes. Contra todas as calúnias. Então, talvez eu estou falando com pessoas aqui que pararam o ministério, porque viu as lutas, viu os levantes e parou. Mas o Senhor está te dizendo, vai, porque é ele quem garante a vitória. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, guarde essa palavra no teu coração, siga em frente, porque aquele que te chamou garante a vitória. O cenário pode ser desfavorável. Pode ser que muita coisa possa acontecer para que você possa parar, mas não desista, porque o Senhor é contigo e garante a vitória para você. Guarde esse versículo, essa palavra no teu coração. E todas as vezes que chegar alguma dificuldade, algum levante contra a tua vida, você vai se lembrar deste versículo. O Senhor não vai deixar ninguém prevalecer contra a tua vida, porque o propósito que ele tem sobre você, sobre a tua vida, é maior do que qualquer situação. Tá bom? Eu quero orar por você agora, que esteve comigo até aqui. Você que exerceu sua fé e colocou nos comentários, para que Deus possa abençoar você e abençoar o seu dia também. Querido e amado Deus, mais uma palavra direcionada do Senhor para a nossa vida, nesta manhã. E nós agradecemos por este maná do céu, que todos os dias o Senhor coloca ao nosso coração. Senhor, meu Deus, vai te encontro a cada pedido de oração. Tu conheces e sabes a necessidade do teu povo. Eu não sei quais tem sido os levantes, ou o que tem tentado parar a vida dos teus servos, o chamado, o propósito. Mas que o Senhor possa dar força, dar graça. Porque assim como o Senhor estava garantindo a vitória a Jeremias, o Senhor também está garantindo vitória a cada um nesta manhã. Pai, nós não sabemos o que nos aguarda neste dia, mas nós sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E que se o Senhor está conosco, e que se o Senhor está conosco nesta peleja, dando direcionamento, nós vamos vencer. Por isso, ó Pai, abençoa a cada um nesta manhã, que aonde eles pisarem a planta dos pés, ela possa ser abençoada, ele possa ser abençoado. Que aonde tocar as mãos possa prosperar. Que a bênção possa alcançar a cada um nesta manhã. Entrega a vitória ao teu povo, conforme a necessidade e a fé toca do alto da cabeça a planta dos pés. Entrega a vitória ao teu povo, ó Pai, é o que nós te pedimos nesta manhã. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Profetiza aqui, coloca nos comentários, meu dia será uma bênção. Quero pedir algo especial para você, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possível. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Se até aqui, nesta altura do vídeo, você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Não se esqueça de nos ajudar através da obra missionária. Deus abençoe, a paz do Senhor e até a próxima oportunidade.